Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Então vai lá, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, não se esqueça, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção, tá? Por apenas R$ 40, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail, circuitativobrasil.com, circuitativobrasil.com. O e-mail está bem aí, na descrição do vídeo. E para você que está procurando VST, o PJ abriu um site com vários VSTs para você baixar e é tudo de graça. Vai lá no site, faça uma visita. Vamos lá então, videoaula de hoje. Hoje a gente vai fazer um review de uma mixagem, tá? Eu vou explicar pista por pista para vocês e passar alguns macetes para que a galera que está começando, comece a entender como chegar um som, como fazer uma mixagem. Tem muita gente que está aprendendo e isso aqui vai ajudar bastante, tá? Que eu vou fazer um review da mix que eu fiz. Eu estou com um som aqui que é a mistura de Jazz com Soul, tá? Foi gravada ao vivo e eu vou dar algumas dicas e explicar algumas coisas aqui dentro dessa mixagem para que você entenda. Tranquilo? Eu acho que vai te ajudar bastante e você vai ver que num todo é bem simples. Seguindo essa ideia, você sempre vai chegar a um som legal. Tranquilo? Vamos lá então, já pegou seu cafezinho, já sentou no seu sofá, então vamos para a aula. Beleza? Eu vou soltar aqui um pouquinho do som, tá? Ele já está mixado e eu vou fazer um review para que você entenda. Tranquilo? Que fica bem mais fácil e bem mais rápido também de dar videoaula. Vamos lá. Vamos soltar um pouquinho do som aqui. Deixa eu botar aqui bem no iniciozinho. Vamos lá? Vamos lá. Tchau. Beleza pura, vamos lá então. Então deixa eu explicar aqui. Eu já fiz uma mixagem aqui, já fiz um tratamento e você vai perceber que eu não fiz quase nada. Por quê? Antes de começar, eu queria explicar uma coisa. Isso depende muito da gravação, dos músicos que estão tocando. Isso aqui não é uma mix de correção, porque existem aquelas mixagens que o cara gravou errado, que a bateria saiu do tempo, que o músico não tem tanta habilidade assim para a gravação. Então isso acarreta o quê? Você fazer uma mix de correção. É uma mix muito mais trabalhosa, é uma mix muito mais prejudicial para o próprio som. Então quando você tem um grupo que grava, já sabe gravar, sabe tocar, porque isso aqui foi ao vivo. Ou seja, os músicos já sabem a hora de fazer a dinâmica do próprio instrumento. E isso fica muito mais simplificado para você poder mixar. Então, tente gravar o melhor possível. Por quê? Porque com uma boa gravação, você consegue chegar ao som muito rápido. E não vai usar tanto VST, tantos plugins, né? Porque muita gente às vezes entende errado. Acha que usar VST, plugins e editar demais é o que vai dar um bom som para ele. E às vezes não é. Você pode ver aqui que isso aqui é um som puxado um pouco para o jazz também. E você tem que ter um som solto, entendeu? A dinâmica, você pode ver aqui pelas ondas, a dinâmica do que eles tocaram está aqui. E tem muita gente às vezes que estraga essa dinâmica, entendeu? Que foi gravada. Querendo editar demais. Porque eu sei que às vezes você pega um software, você quer experimentar, você quer editar. Mas nunca faça isso com o som de um cliente. Por quê? Porque se o cliente deu aquele capricho, o cara tocou com aquela garra na hora da gravação. A galera toda ali estava sincronizada. Não é você que vai dar mais sincronismo ao som. Porque você tem que entender que o som é da pessoa, não é seu. Você está ali para fazer só o trabalho, tá bom? Você está ali para fazer uma mixagem, unir todo mundo e entregar o áudio masterizado, talvez, para o cliente. Então, o que acontece? Você não está ali para modelar a obra que ele fez, tá entendendo? Então, você tem que preservar. E eu vou explicar aqui na mixagem o que eu fiz para que você entenda. Abrir um pouco a sua mente para você que está começando, para você que já mixa há um tempo e às vezes fica meio perdido. Eu vou tentar abrir um pouquinho a mente aí, tá bom? Eu tenho aqui o bumbo, né? O bumbo, praticamente, ele foi gravado em um bumbo, um microfone interno e um microfone externo. Vamos ouvir o bumbo aqui, só o bumbo. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui. O que foi feito nesse bumbo? Nada. Apenas a captação. Você vê que eu não usei VST nenhum no bumbo. Praticamente nada, 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 nada. Não usei nada. Por quê? O bumbo já está com o som que a música pede. Entendeu? Então, como eu estava falando da mixe de correção, a mixe de correção vai te dar muito mais trabalho. Porque se você captou errado, aí você vai ter que dar uma modelada. Mas, no caso aqui, o som está suave, cara. Olha só. Pronto. Acabou. Meu bumbo está pronto. Vamos para a caixa. A caixa aconteceu a mesma coisa. Na caixa aconteceu a mesma coisa. Foi captada a esteira e captado o corpo. Aqui é o corpo, aqui é a esteira. Foram dois microfones e a caixa também ficou no padrão. Não precisou mexer. Você está vendo, às vezes, essa dinâmica aqui? Isso aqui é a dinâmica da música. É onde eu falo, às vezes, cuidado para não estragar a dinâmica que o artista teve o capricho de fazer. Muita gente, às vezes, estraga isso, querendo editar. Você não precisa editar, nem sair usando o VST. Você só vai usar o VST quando a música ou o áudio te pedir. A track está pedindo para você usar? Você usa. A track não está pedindo nada? Então, não use. Só mixe normal. Volumes, panoramas, mais nada. Não faça mais nada. Porque, às vezes, você usando o VST, você acaba estragando o som. Que foi feita a textura, o capricho dos músicos, entendeu? E aqui, a caixa também está legal. Não precisa fazer nada. Foi bem captado. Esse é o som da caixa. Beleza? Quando junta aqui, eu vou juntar o Bumba aqui para você sentir. Show de bola. Então, o que acontece aqui? Eu preciso mexer em um som como esse? Claro que não. O som está pronto da bateria aqui. Bumba e caixa, ok. Aqui embaixo, eu vou ter também os overs, né? Que também foram bem captados. Vou soltar só eles aqui. Viu aí? Isso é o som dos overs. Tranquilo. Suave. Olha só. Vamos ver agora o room também. O room também, ó. Presta atenção. Ou seja, é o tipo de som que não precisa eu ficar futucando ele. E acaba estragando. E muita gente, às vezes, diz. Ah, eu abri lá meu FL Studio. Eu abri meu Reaper. Eu abri meu Pro Tools. Aí o cara quer mexer. Ele quer mexer. Porque essa ansiedade de mexer no som é onde, às vezes, você se perde. Então, você tem que ter disciplina na hora de fazer uma mixagem. A bateria está pronta, velho. Então, não tenho que mexer em nada. Está me agradando o som. Está bem encaixado com a música. Vou soltar só a bateria. Vamos lá. Vamos ouvir. Sacou aí? Então, foi tudo bem captado. Foi capricho, entendeu? Na hora da gravação. Então, quando você grava com capricho, grava da forma correta, você não precisa fazer nada. Simplesmente, a bateria, para mim, aqui, está pronta. Eu não vou nem mexer. Então, o que acontece? Vamos para o baixo. Aqui já foi gravado um sintetizador. Que foi gravado o sintetizador. Foi gravado o baixo. Não foi aquele baixo de cordas. Foi de teclas. Então, eu tirei um pouquinho do excesso dele ali. Em uma região que é a região da caixa, do corpo da caixa. Que mistura muito. Eu sempre tiro ali em 200 Hz. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mas não alterei a sonoridade dele. Olha só. Deixa eu abrir aqui para vocês, para mostrar. Preste atenção aqui no equalizador. O corpo dele está aqui. Isso aqui só foi um capricho para dar mais espaço para a caixa, para o corpo da caixa. Para não criar um mascaramento de grave que sempre acontece nessa região. E eu sempre faço essa atenuação no baixo. Em todas as minhas produções. Porque eu quero o corpo da caixa aparecendo. Porque o baixo já tem outras regiões que ele pode aparecer. No caso aqui, foi um sintetizador de baixo. Para poder gravar. Então, mas mesmo assim, o corpo dele está bem gorduroso. Está em uma região que não está afetando ali os 200 Hz. Mas eu tive que baixar um pouquinho para dar um capricho. Vou soltar aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho as guitarras. E na guitarra eu fiz o que? Simplesmente, eu só liberei. Vamos pegar isso aqui. Eu só liberei a região onde o baixo atua mais. Para poder não criar aquele velho mascaramento. Não fiz quase nada. Só dei uma atenuada ali. A guitarra continua com o mesmo efeito. A guitarra continua bem encaixada na música. Sem problema nenhum. Eu não alterei aqui o efeito da guitarra. Tem muita gente, às vezes, que pega e altera o efeito que foi gravado pelo músico. E, cara, lembre-se, a música não é sua. A obra é do artista. Você só está trabalhando para finalizar a obra dele. Você que faz mix, faz master. Se você botar isso na cabeça, você simplesmente vai fazer o áudio da forma correta. Na verdade, é a forma correta de você enxergar a obra do artista. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu botei aqui um equalizador tirando um pouco aqui. Na casa dos 250 Hz. E botei um limiter. Para que eu botei esse limiter aqui? Porque quando ele sobe na dinâmica aqui, para ele não pular da mix demais, eu segurei aqui o cabelinho da dinâmica da guitarra. Vamos ouvir? Vamos lá. Ou seja, a subida continua. Mas eu peguei ali o cabelinho para não pular, para dar um capricho. Não, vai até aqui, está bom. Entendeu? Acabou. Foi isso que eu fiz. É por isso que eu uso o L2 bastante nas minhas produções. Para segurar esse tipo de dinâmica. Não é acabar com a dinâmica. É segurar só o cabelinho que passa. Tranquilo? Deu para entender aí, né? Então, as guitarras aqui foram iguais. A mesma equalização. Aqui eu tenho um harmonize. Fazendo ali um teclado. Fazendo ali um som bacanérrimo. E eu fiz o que aqui? Eu só segurei aqui. Ele também no L2. Beleza? E simplesmente fiz o mesmo corte praticamente que eu fiz na guitarra. Deixando o baixo mais solto, mais livre. Vamos lá. Vamos para o vocal. Vocal. O que eu fiz no vocal aqui? Eu usei um VST que está lá de graça no site do Circuito Ativo. Esse VST para voz, ele é muito legal. Porque só ele, você consegue fazer um ótimo tratamento no vocal. Ele tem saturador. Ele tem um equalizador aqui que você pode dar claridade. Ele tem até a parte do ar, né? Se a voz estiver muito fechada, sem ar. Você consegue jogar um pouco de ar. E ele também tem um reverbzinho room aqui, ó. Para você trabalhar. E é muito legal porque ele sozinho faz uma modelação bacana no vocal. E está lá de graça no site do Circuito Ativo, tá? É só você ir lá e baixar o seu. É muito bom esse VST para vocal. Só com ele, você trabalha praticamente toda a textura do vocal. E eu usei aqui para segurar também naquele mesmo capricho, tá? De quando chega aqui, ó. Nessas partes mais altas da voz. Segurar as pontinhas. Vamos ouvir aqui. Vamos ouvir aqui nessa parte que está mais alta aqui do final. Vamos lá. Sacou aí? Ou seja, eu segurei ali, ele gritou, ele subiu no vocal e subiu de boa. Não perdeu a dinâmica, mas eu segurei ele para ele não ir demais, né? É tipo assim, fica aí, não passe desse ponto. É mais ou menos isso aí. Não é para esmagar a voz da galera. É só um capricho para segurar essas dinâmicas que sobem com muita força, né? Bacana, né? Aí segurou aqui e nos outros vocais aqui, praticamente eu usei a mesma configuração. Beleza? Que são os backs. Vamos lá então. Então vamos partir agora aqui para eu mostrar para vocês o que eu fiz aqui no panorama. No panorama dos backs, vamos começar aqui por baixo e depois eu subo. No panorama dos backs eu abri 30% para cada lado. Porque tem um back masculino e tem um back feminino. Então eu abri 30% para ficar naquela lateral, não ficar centralizado junto com a voz principal, né? Baixei um pouquinho aqui, né? Cada um deles para poder nivelar junto com a voz principal, deixar a voz principal mais na frente. E usei a mesma configuração ali que eu mostrei da voz principal. Só isso que eu fiz. Está vendo como é que é simples que eu não faço tanta coisa e consigo chegar no som? Olha só. As guitarras, eu já abri aqui uma para um lado e uma para o outro, eu já tinha falado isso. E o restante, cara, eu deixei à vontade. Por quê? E o sintetizador ali, o teclado? O teclado eu deixei ele normal, porque ele está em estéreo. Ou seja, aqui é mono, aqui é mono, aqui é mono, certo? Mono. O que está em estéreo, não precisa mexer, porque ele já está balançando de um lado para o outro. Eu não preciso separar panorama. Vamos supor que de repente viesse os tons. Os tons viessem aqui na gravação, como entrou no over, eu não preciso mexer. Geralmente eu abro um pouquinho, sim, panorama dos tons, tá? Mas como não veio aqui separado, veio junto com os overs, está de boa ali, já está no padrão estéreo, ele já está separado. Não precisa esquentar minha cabeça. Ou seja, tudo depende da gravação, né, cara? Você sacou aqui que tudo é gravação, capricho, para você chegar ao som. E aqui eu usei uma sala, tá? Eu até esqueci disso aqui. Eu usei uma sala aqui, joguei todo mundo para cá para usar uma sala de jazz, tá? Esse reverb também é um impulse response do Reaper, ele está lá para download, é só você procurar no site. Tem vários reverbs lá, inclusive do Studio Abroad, tá? Você pode baixar e usar aqui no plugin do Reaper, tá? No reverb, que é muito bom. Eu uso muito reverb, tá? Me adianta demais alguma, ainda mais em gravação ao vivo. Eu adoro usar ele em gravação ao vivo. E essa gravação foi ao vivo e encaixa muito bem. Você viu aqui, né? Eu usei um reverb para jazz. Ó, tudo a ver com clima, para dar um clima. Baixei aqui, só aumentei um pouquinho, deixei mais ou menos em 24 dB, tá? Menos 24 dB. Ali bem baixinho, só para dar o chão. E o som ficou assim. Vamos ouvir aqui o antes, tá? Deixa eu tirar aqui. Vamos ouvir o antes aqui. Deixa eu fechar isso aqui. E vamos ouvir o depois. Vamos lá? Vamos lá, então? Vamos lá. 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 bacana, cara, tudo está na gravação e na mixagem, é a alma da música, o resto acontece, beleza? Um abraço, eu sou o André PJ, produtor musical, engenheiro de áudio, estou sempre aqui passando macetes para vocês, dicas, ferramentas, vários macetes do mundo do áudio, para que você possa sim fazer um som de qualidade, beleza? Divulguem o canal para o seu amigo, para você que chegou agora, se inscreva no canal e a promoção está aí, mixagem e masterização, é só falar com um amigo aqui. Fui! Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar, então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização, com qualidade profissional, aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativo-brasil-gmail.com circuitoativo-brasil-gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo! e aí e aí e aí o common o o